Salve salve iluminati na área, uma obra que eu sempre falo no canal é invencível, entretanto tem outra animação que eu gosto de falar bastante aqui, no caso Justiça Jovem, eu andei pensando em como poderia falar dela e parecia algo mais divertido, por isso eu pensei nesse quadro e se Ben 10 estivesse na Justiça Jovem, nesse vídeo eu irei tentar trazer um mundo onde Ben 10 se choca com o mundo da animação, sendo um personagem recorrente da mesma, esse vídeo pode virar quadro, tenho ideia para mais vídeos para continuar essa saga, se estiverem ganhando mais, deixa seu like, comentário e compartilha. Compartilhe o vídeo para aquele seu amigo que curte Ben 10 ou DC Comics, por fim, se inscreva caso seja novo no canal e ative o sininho, tudo dito, segue para o vídeo. Bem, começando pelo universo, acredito que todos conheçam o universo de Justiça Jovem, a Terra 16, onde o foco são os heróis mais jovens, nesse universo eu decidi adicionar alguns conceitos de Ben 10 para que o crossover pudesse ocorrer. Os encanadores existem, os encanadores nesse universo existem e eles agem como uma polícia galáctica, semelhante aos Lanternas Verdes. 2. Vomax na Liga da Justiça Assim como a Lanternas Verdes faz parte da Liga, o Vomax também faz parte da mesma. 3. Ben 10 Iniciante Esse Ben vai ser o iniciante na carreira de ajudante de heróis, agindo apenas há um ano com seu avô e prima. 4. Sem Omnitrix Nesse universo que eu criei, não existe Omnitrix. A capacidade de mutação de Ben vem de seus poderes metohumanos, que permite ele assimilar e se transformar em extraterrestres. No entanto, essa assimilação não funciona com raças com um DNA muito complexo, como os kriptonianos, híbridos ou novos deuses, além de que as somas de Ben podem ser mais fracas que as originais, como uma forma de nivelamento e, obviamente, seus poderes têm ligação com o vermelho. 5. Outros personagens Outros personagens do universo de 2010 podem aparecer nessa teoria, como Vilgax, Azimuth e Kevin. 6. A Idade de Ben Esse Ben não vai começar com 10 anos, pois seria muito novo para participar da equipe principal. Ele nasceu em 1995, tendo assim seus 15 anos de idade e sendo um ano mais velho que Robin, e o número 10 é que ele começou sendo um herói com apenas 10 aliens. Com todos os conceitos que eu adicionei explicados, tudo está pronto para iniciar essa possível nova saga de ensino canal, que eu vou tentar finalizar. Já que eu não finalizei Goku na DC, o episódio 1 iria começar normalmente, mostrando os heróis e seus ajudantes enfrentando vilões com poderes de frio, que misteriosamente decidiram atacar ao mesmo tempo. Ben 10 e Vomax também estariam lutando com um desses vilões em pé-úd, no caso, o Blue Snowman, que nunca apareceu na animação, mas que eu adicionei para ter mais um vilão de gelo. Ben 10, então, utiliza um alho nomeado de férias para vencer o inimigo, com a ajuda do seu avô, e Ben comenta, assim como os outros, que aquele era o grande dia. A cena muda, e os 5 ajudantes, Ben 10, Kid Flash, Ricardito, Robin e Alcualede estão juntos com seus mentores na sede da Liga da Justiça. Entretanto, Ricardito revela que seus mentores estão mentindo para eles, e que aquela não era a verdadeira sede da Liga da Justiça, e que seus mentores não confiavam neles. Ricardito decide sair do local, e logo seus mentores saem, pois Superman pediu ajuda para lidar com o incêndio no Projeto Cadmus, mas ao mesmo tempo, o Mago e o Zatã na Liga pedindo ajuda contra o Otan, que estava tentando apagar o sol, e então a Liga decide focar nisso. Ben 10, então, dá a ideia para investigarem o Projeto Cadmus, para saber a causa do incêndio, algo que seus mentores provavelmente fariam. Os 4 concordam, então partem para lá. Ben 10 e os outros chegam no local, descobrindo andares secretos no Projeto Cadmus. Eles andam pelo local, vendo criaturas com chifres, mas se escondendo deles, até que finalmente encontram a sala, mas eles já foram percebidos por Dr. Desmond e Gladiador Dourado, que estavam observando eles pelas câmeras. Decididos a escapar do local, Robin liberta o Projeto KR, porém o clone é controlado pelos genomovos. O clone então luta contra os 4 heróis iniciantes. A luta é mais difícil do que o original. Ben 10 utiliza os braços dos 4 braços para segurar o clone, mas sem se transformar totalmente. Entretanto, o clone o supera e o nocauteia. Em seguida, vence todos os outros heróis. Enquanto os fogos de artifício do dia da independência iluminam os céus da capital, os 4 ajudantes estão trancados no subnível 42. Logo, uma voz telepaticamente os incita a acordar. Os 4 se deparam com o clone, que para a surpresa de Kid Flash, sabia falar. O clone é questionado sobre sua educação, e ele afirma que aprendeu tudo telepaticamente com o genomovos. Ben 10 então diz que eles poderiam mostrar tudo para o clone, e que existia uma vida além da Cadmus, e que eles poderiam apresentar a lua e até mesmo Superman para o clone. O clone fica pensativo sobre a proposta, mas Desmond chega no local e manda o clone voltar para sua cápsula, e então inicia o processo de clonagem dos ajudantes. Durante o processo, a Qualedge diz para o clone, questionando o que o Superman faria naquela situação. O clone rapidamente volta e libera os 4 de seus pods. Os 5 fogem, e sobem vários lanches de escada enquanto enfrentam vários inimigos genomorfos. Entretanto, se deparam com uma porta fechada, e se veem encercados. Mais uma reviravolta vem, quando os genomorfos afirmam que eles estavam ajudando o clone, pois ele era o melhor sucesso da Cadmus, e merecia ter uma vida. Desmond se irrita, e diz que com o projeto arrasa o quarteirão, ele poderia portar controle novamente de uma Cadmus, e então o Bebe, se transformando em um monstro. Os 5 começavam a atacar o monstro, que atacava eles ferozmente. Ben 10 utiliza sua transformação nomeada de besta, e então começava a atacar o monstro junto do clone e de Aqualed. Com o plano de Robin, todos destroem os pilares do local, derrubando assim o teto sobre o monstro e o nocauteando. Após o confronto, a Liga da Justiça chega para ver a situação, e agora o nomeado Superboy se depara com Superman. Ambos tem uma conversa não muito amistosa, e então se separam. Ben 10, Superboy, Kid Flash e Aqualed então dão um veredito sobre a situação deles, pois se a Liga não confiasse neles, eles iriam fazer as missões de qualquer jeito. Algum tempo depois, Batman encontra os 5 heróis na antiga sede da Liga da Justiça, o Monte da Justiça. Eles podem tê-lo como base, desde que cooperem nos termos da Liga da Justiça. Tornado Vermelho se ofereceu para ser supervisor, e a Canário Negro ofereceu suas habilidades como treinador. Em seguida, Batman apresenta a 6ª membro da equipe, Miss Mart, a sobrinha do Caçador de Marte. No episódio 3, Ricardito defende a Brick em seus capangas, mas ajudado por Kid Flash, Robin, Aqualed e Ben 10. Apesar dos esforços de Robin em Ben 10 e tentá-lo convenci-lo a se juntar à equipe, Ricardito se recusa. Depois de derrotar Brick, ele desaparece. De volta ao Monte da Justiça, Ben 10 questiona o Tonado Vermelho sobre as missões, mas ele diz que apenas o Batman dá missões, e então sai. Miss Mart apresenta a torre, a bio-nave e suas habilidades, incluindo a dificuldade com mudança de densidade. Ben 10 revela que Kid Flash também enfrenta desafios ao vibrar, na tentativa de consolar Megan. Os heróis são interrompidos por uma mensagem de Tornado Vermelho, que os leva a investigar um acontecimento em Happy Harbor. Ao chegarem, são engolidos por um tornado, mas Megan consegue escapar e pousa a nave. Robin se infiltra na usina elétrica, e enfrenta o vilão conhecido como Senhor Twister, que derrota a equipe facilmente. Wally e Ben 10 tentam detê-lo, mas são salvos por Megan. O vilão expressa o desejo por um verdadeiro herói, e é confrontado pela equipe. Megan então lê sua mente, um ato aprovado pelos outros membros da equipe. Megan acaba não conseguindo interpretar todas as coisas, e acaba confundindo o Mr. Twister com o Tornado Vermelho. Twister ataca a equipe, que se recusa a lutar. Desmachando que ele é Tornado Vermelho, eles são derrotados. Twister decide deixá-los viver, mas promete ser implacável caso eles se enfrentem novamente. Após o confronto, a equipe questiona Megan por enganá-los, mas Ben 10 já defende por sua falta de experiência. No entanto, eles percebem que a falta de experiência de Megan é um ponto fraco, e pedem para ela ficar para trás. Enquanto os outros heróis lutam contra Mr. Twister sem sucesso, Megan entra em contato telepaticamente e revela seu plano. Tornado Vermelho chega e se une a eles em batalha, mas na verdade era Megan disfarçada. A equipe finalmente conseguiu derrotar Missy Twister com uma estratégia bem planejada, utilizando a velocidade de XLR8 e que defeste para gerar tornados. A equipe então ataca o androide e o derrota com uma série de golpes. Eles descobrem que havia um pequeno homem pilotando o robô. Megan após isso o destrói, surpreendendo o grupo. Ao retornar em um monte da justiça, Ben 10 questiona o Tornado por ele não ter ajudado, mas os outros o defendem, pois ele tinha dado mais liberdade para os heróis. Ben 10 se irrita e se isola, acreditando que teriam feito melhor com a ajuda de um herói mais experiente. E esse foi o primeiro episódio dessa possível série de teorias de Ben 10 e Justiça Jovem. E aí, o que vocês acharam da teoria? Se gostarem deixem aí embaixo que eu vou responder e também dar um coraçãozinho. Se tiverem ideias para essa teoria, deixem nos comentários que eu também vou ler e talvez adicionar nos próximos vídeos. Tudo dito, não se esqueçam de deixar o celular aqui embaixo e se inscrever caso não seja inscrito. Tudo dito, até a próxima!